Muito além das estrelas Eu vou com Jesus habitar Numa mansão tão bonita Em breve eu vou pra lá Ó que cidade sublime Ornamentos de ouro e cristal Pronto jamais será visto Só riqueza e paz real Além das lindas moradas Tem um rio de brilho sem fim Todos que têm esperança Lá no céu vão cantar assim Cristo é nosso adorado Nos salvou com imenso poder Pra toda a eternidade Para ele vamos viver E quem não tem esperança De estar nesse céu de luz Hoje medita na glória Que tem nosso rei Jesus Venha receba a coroa Que pra ti preparada está Deixe este mundo de trevas Venha a Deus glorificar